A próxima questão é sobre frações. Olha aqui quanta fração. E claro, você tem que estar craque em frações, que o colégio militar sempre cobra isso, né? Cai todo ano e em todos os colégios militares. Às vezes cai em duas, três questões envolvendo frações. Olha só, essa questão aqui dá para resolver 100% por frações, tá? Mas eu vou ensinar aqui um outro jeito de fazer, que vai usar frações, só que vai usar aqui um pequeno macete, tá? Você tem que usar esse macete com muito cuidado, porque às vezes não é fácil de usar, não. Às vezes você tem uma pedra no meio do caminho. Eu vou já já mostrar como é que faz isso. Observe que todas as informações do problema estão dadas em frações, tá vendo? Fala aqui sobre um certo número de crianças, dois terços eram meninas, aí dois nonos se esconderam na cozinha, dois terços, etc. E aqui as perguntas estão todas em frações. Na verdade, só tem uma coisa nesse problema que não está em fração, que é isso aqui, ó. Dois meninos se esconderam na sala. Se não fosse isso aqui, você podia usar o macete que eu vou ensinar 100%. Mas isso aqui invalida o macete? Não. Dá pra você se adaptar a isso. Olha só. Primeiro eu vou ler o enunciado aqui. Fala sobre crianças brincando de esconde-esconde. Reunidos na sua casa, você e seus amigos resolveram brincar de esconde-esconde. Do total de crianças que se esconderam, dois quintos eram meninas e o restante eram meninos. Todos se esconderam em um dos seguintes locais da casa. Sala, cozinha ou pátio. Sabe-se que do total de meninos, dois nonos se esconderam na cozinha, dois terços se esconderam no pátio e dois meninos se esconderam na sala. Do total de meninas, um meio se escondeu na cozinha e o número de meninas que se escondeu na sala é igual ao número de meninas que se escondeu no pátio. Pode-se afirmar que o número total de crianças que se escondeu na cozinha é igual a... E as opções aqui. As opções também estão dadas na forma de fração. Ó, dois terços do número de meninas se escondeu na sala igual a dois terços do número de meninas que se escondeu na sala e igual a quatro terços do número de crianças que se escondeu no pátio. Tudo em função de fração, tá vendo? Aqui não é fração, mas são quantidade. Aqui terça parte também, dobro. Então, olha só, toda vez que você tem um problema que só fala em fração, não tem nenhum número fixo, esse aqui tem o número fixo, tá? Aí vai ficar mais difícil. Mas dá pra adaptar ele. Olha só. Você vai estipular um número de... No caso aqui de crianças. Estipular. Estipular é uma maneira elegante de dizer chutar. Porque, na verdade, a princípio, você não pode dizer quantas crianças têm. Mas você pode estipular o número, que pode estar errado. Claro, você está chutando. Mas aquele número, mesmo estando errado, pode te levar à solução. Você vai estipular qualquer número? Olha, eu quero estipular 53 crianças. Não. Você vai estipular um número que seja divisível por todos os denominadores que aparecem no problema. é pra você ficar com números inteiros, né? Então, quais são os denominadores que aparecem aqui? Aparece o denominador 5. Aparece o denominador 9. Aparece o denominador 3. Aparece o denominador 2. Aparece o denominador... O que mais? Tem 3, 3 e 5. 3 e 5. Eu vou pegar só esses aqui. São esses aqui, todos os denominadores que aparecem aqui nessas frações do problema. Aí eu vou escolher o número de crianças que seja igual ao MMC desses denominadores. É pra poder ficar todo mundo inteiro. Olha aqui. Quem é o MMC desses números? Vai por 2. Vai ficar 5, 9, 3, 1. Aqui agora vai por 3. Vai ficar 5, 3, 1 e 1. Vai por 3 de novo. 5, 1, 1 e 1. E vai por 5. Vai ficar 1, 1, 1 e 1. Quanto que dá esse produto aqui? 2 vezes 9, 18. 18 vezes 5. Isso dá 90. Então você vai estipular que são 90 crianças. Pode ser que não seja 90, que seja 45, que seja 30, que seja 10, não sei. Mas aqui é um bom começo. É uma maneira de como se a gente estivesse fazendo de trás pra frente o problema, certo? Então, vamos considerar que são 90 crianças. E eu vou armar tudo isso que ele está falando aqui em função de 90 crianças. Então, agora, lendo o enunciado, contando que são 90 crianças. Reunidos em sua casa, você e seus amigos resolvem brincar de esconde-esconde. do total de crianças que se esconderam, 2 quintos eram meninas e o restante eram meninos. Então, eu vou colocar aqui A de meninas e O de meninos. O total de meninas é 2 quintos. 2 quintos de 90. 2 quintos de 90. Quanto é que dá isso? 90 por 5 dá 18. 2 vezes 18, 36. Então, 36 meninas e o restante, 90 menos isso. Vai dar 3 quintos, né? 3 quintos de 90. Isso vai dar, aqui, 18. 3 vezes 18, 54. A soma está dando 90. Então, o número de meninos é 54. Tá, está de acordo com o problema aqui até agora. Bom, todos se esconderam em um dos seguintes locais da casa. Sala, cozinha ou pátio. Então, eu vou anotar aqui sala, cozinha e pátio. Para os meninos e para as meninas também. Sala, cozinha e pátio. Então, eu vou calcular quantas meninas se esconderam na sala e etc. São seis números que a gente vai achar aqui pelas frações. Então, sabe-se que do total de meninos aqui, dois nonos se esconderam na cozinha. Então, dois nonos. Dois nonos do total de meninos de 54. Quanto dá isso? 54 por 9 dá 6. 6 vezes 2, 12. Então, os meninos que se esconderam na cozinha foram 12. Certo, dois terços se esconderam no pátio. Dois terços dos meninos. Ainda está falando sobre os meninos. Então, dois terços de 54. Dois terços de 54, isso aqui vai dar 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, dois terços se esconderam no pátio. 36. E dois meninos se esconderam na sala. Aí que deu problema. Na sala, olha aqui. Se você estipulou que eram 54 meninos, aqui você já tem 36 e aqui 12. Então, isso dá 48 até aqui. Para completar 54, quantos faltam? Faltam 6. Só que ele está dizendo que aqui não ficaram 6, aqui ficaram 2. Por que está dando 2 e não 6? É porque a gente estipulou errado. A gente estipulou um número três vezes maior. Não era para ser 90, era para ser 30. mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim por enquanto, eu vou deixar 6 aqui, tá? E depois eu vou ajustar, eu vou dividir todo mundo por 3, porque se você tem 2 aqui, é 3 vezes menos do que o número que você encontrou aqui estipulando, né? Então, isso é porque você chutou um número alto demais, você chutou um número, o triplo do que era para ser. Se você tivesse aqui 30, aqui você ia até 2. mas vamos deixar assim por enquanto, tá? E você vai ver que dá para resolver desse jeito aqui ainda. Então, agora vamos ver as meninas, ó, do total de meninas, 1 meio se escondeu na cozinha, 1 meio de quem? 1 meio de 36, que é 18. Então, 18 se esconderam na cozinha, 18. É claro que é muita gente, né? 90 crianças, a mãe desse garoto vai ficar doida, né? E o número de meninas que se escondeu na sala é igual ao número de meninas que se escondeu no pátio, sala e pátio. Olha aqui, você tinha 36, 18 vieram para cá, sobraram 18, aí ficaram números iguais, então 9 e 9, vieram 9 para cá e 9 para cá, tá? Pronto. Isso aqui, inclusive, dá para você agora responder as opções aqui do problema, dá para resolver desse jeito, só que eu vou emendar fazendo com que esse número aqui seja 2, que nem ele falou ali, 2, tá? Tá 6 porque eu escolhi um número 3 vezes maior, eu vou refazer isso aqui colocando 30 crianças, 30 crianças, como é que fica? Meninas, meninos, aí você vai ver quantos que ficaram na sala, quantos ficaram na cozinha e quantos ficaram no pátio, a mesma coisa para os meninos, sala, cozinha e pátio, então olha só, fazendo com 30, ele disse que 2 quintos eram meninos, então 2 quintos, olha só, tem certeza que você quer calcular tudo ou você não prefere dividir todo mundo por 3? Porque se você dividir isso aqui por 3, todo mundo aqui vai ficar dividido por 3, eu vou fazer desse jeito, tá? De 90 eu passei para 30, aqui esses números todos vão ficar divididos por 3, então aqui 36 vai virar 12, aqui 54 vai virar 18, aqui 9 vai virar 3, aqui vai virar 6, aqui vai virar 3, aqui vai virar 2, aí vai ficar de acordo com o enunciado, né? Vai virar 2, aqui vai virar 4, e aqui vai virar 12, pronto, todo mundo foi dividido por 3, então na verdade é isso aqui que acontece, a gente primeiro estipulou 90 com base nos denominadores e lá na frente a gente encontrou que esse número aqui não podia ser 6, tinha que ser 2, que nem ele falou, aí a gente ajustou, como? Dividindo todo mundo por 3, porque aqui o 6 vai virar 2 e todos os números vão ficar divididos por 3, pronto, então você podia agora analisar as opções com esse conjunto de números, mas claro, vamos fazer com esse aqui, né? que esse aqui é o certo, a gente começou estipulando, mas depois a gente encontrou o número correto a partir dessa informação aqui, então agora vamos analisar as opções olhando para cá, letra A, 2 terços, o que que é 2 terços? Pode-se afirmar que o número total de crianças que se escondeu na cozinha, olha aqui, o número total de crianças que se escondeu na cozinha é esse número aqui, 6 meninas e 4 meninos, então o número total de crianças que se escondeu na cozinha é 6 mais 4, 10, tá, então esse número é 10, então esse número, ele é igual ao quê? A 2 terços do número de meninas que se escondeu na sala, meninas que se esconderam na sala, aqui ó, 3 meninas se esconderam na sala, esse número é 2 terços desse, claro que não, esse número é igual a 4 terços do número de crianças que se escondeu no pátio, número de crianças que se escondeu no pátio, é isso aqui ó, 3 mais 12, 15, esse número é 4 terços desse, 4 terços de 15, dá isso? Claro que não, simplifica aqui, vai ficar, 1 aqui vai ficar 5, 4 vezes 5, 20, não é 20 coisa nenhuma, então essa aqui também está errada, há 2 quintos do total de crianças, então esse número é 2 quintos do total, o total é 30, então 2 quintos de 30, está certo isso, ó, simplificando por 5, aqui fica 1 e aqui fica 6, isso aqui vai ficar 12, esse número é 12? Claro que não, letra D, a terça parte do número de crianças que se escondeu no pátio, olha aqui, crianças que se esconderam no pátio, foram 15, esse número é a terça parte desse? Claro que não, não precisa nem fazer conta, 10 não é a terça parte de 15, letra E, é igual ao dobro do número de crianças que se escondeu na sala, quantas se esconderam na sala? se esconderam na sala? 3 meninas e 2 meninos, o total de crianças que se esconderam na sala foi 5, esse número é o dobro desse? Sim, ó, esse tal número que ele está perguntando, ele é igual ao dobro do número de crianças que se escondeu na sala, 10 é o dobro de 5, essa aqui é a correta, certo, você pode fazer esse tipo de problema assim, estipulando, pode fazer tudo com fração mesmo, faz uma barra que representa a unidade, aí você vai fazer as frações, 2 quintos, etc, vai ficar cheio de fração, dá para fazer, mas você corre o risco de errar nas contas, né, esse macetinho aqui de estipular, ele quase sempre dá certo, tá, quando não der certo, você ajusta, que nem a gente ajustou aqui, de 6 mudou para 2, aí deu tudo certo, então, a resposta correta é a letra E de eco, o... 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 Obrigado.